As caras podem não ser tão conhecidas do torcedor, mas quase todos os atletas da Seleção Sub-23 são titulares em clubes de tradição do futebol nacional, como o Meia Valdívia do Internacional e os atacantes Luan do Grêmio e Gabigol do Santos. Outros já atuam no futebol da Europa, como o volante Fred, que disputou a Copa América deste ano no Chile pela seleção principal. Mas no grupo que está treinando no Recife, também há jogadores que nunca vestiram a camisa canarinha nem nas seleções de base, como o lateral esquerdo Zeca do Santos e o volante Gustavo Scarpa do Fluminense. Chegar aqui de tentar agarrar essa oportunidade e eu espero que eu possa valorizar e que tenha sido a primeira de muitas. A equipe comandada pelo técnico Rogério Micali vem de duas goleadas em amistosos contra as fracas seleções da República Dominicana e do Haiti. Amanhã, na Ilha do Retiro, o adversário é mais forte, o time Sub-23 dos Estados Unidos. Uma chance de mostrar serviço e aumentar as chances de estar na lista dos convocados para as Olimpíadas do Rio no ano que vem. Todo jogador quer estar na lista das Olimpíadas. Então, acho que aproveitar esses dois amistosos e esperamos estar na lista. O caminho é esse, o objetivo é esse de estar aqui, poder participar de dois amistosos importantes para a gente e estar procurando evoluir no dia a dia para sempre estar buscando o objetivo de disputar a Olimpíada.